A pandemia do novo coronavírus atingiu a Europa de forma nunca antes vista. Para enfrentar a crise, os cidadãos europeus precisam de uma liderança forte. Como é que a União Europeia está a gerir este duro teste? É o ponto de partida para uma sondagem realizada pela empresa britânica Redfield & Wilton, em exclusivo para a Euronews, tendo por base amostras de 1.500 cidadãos de Alemanha, de França e de Itália. Os resultados devem fazer refletir os líderes europeus. Questionados sobre a adesão ao bloco, mais de um quarto dos franceses e mais de um terço dos italianos defendem a saída da União Europeia. A larga maioria dos alemães prefere manter-se parte do bloco. À pergunta sobre o impacto da pandemia nos pilares da União Europeia, quase dois terços dos italianos e quase metade dos franceses consideram terem enfraquecido o bloco. A questão das fronteiras é outro tema sensível. A larga maioria dos três países em estudo considera que o peso coletivo foi irrelevante, como se viu no encerramento de países. Mais de 80% dos italianos e mais de 70% dos alemães e franceses consideram que a resposta à pandemia foi sobretudo individual. À pergunta sobre o peso europeu no respectivo país, uma vez mais a maioria dos alemães, franceses e italianos consideram não ter tido ajuda europeia. O aparente e interminável debate sobre o próximo orçamento plurianual para os 27 também não ajuda. França e Itália reclamam fortemente da falta de solidariedade dos países menos afetados pela pandemia e um terço dos alemães concorda. Os inquiridos consideram o reforço da economia europeia como a prioridade do próximo ano e meio, destacando sobretudo a estabilidade da moeda única, mas também a defesa dos sistemas de saúde pública dos parceiros europeus. Sem surpresa, encontrar o equilíbrio entre as expectativas e desejos dos cidadãos europeus e aquilo que o Bloco lhes pode oferecer vai ser o grande desafio dos líderes da União Europeia.